VACABRANDA VACABRANDA VALMIND VACABRANDA 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 A favor da minha vida, eu te sigo de latino De meu morrer, eu te amo a de mim Mas eu sonho como minha mina Eu me aderramente para cima Eu te amo Porque você tem solo que minha vida, minha mãe Eu te sigo como minha mina E eu me amei como minha mina Amém. Amém. Amém.